É muito difícil você perceber uma pessoa que realmente entende como a plataforma funciona. Então, assim, eu quero fazer isso, mas deixa eu entender como ela funciona. Então, não tem uma troca com a plataforma, percebe? Pensando nesse comentário, eu falei, pô, é verdade, porque você vem cheio de expectativa, você quer fazer a plataforma da cambalhota, fazer isso automático e tal, e, na verdade, você não se preocupou em entender como ela funciona, o que ela pode te ajudar de fato. Então, eu fiquei com essa provocação e eu queria que você comentasse o quanto foi importante sujar as mãos e o quanto, no seu começo, você fez questão de, deixa eu entender como ela funciona, como a plataforma pensa, porque ela pensa a partir de um comando. E, a partir daí, depois você vai aplicando a inteligência artificial e afins. Mas eu queria fazer essa provocação e ouvir de você. Assim, primeiro, acho que é 100%, não tem como não fazer isso. Eu acho difícil porque as pessoas acreditam que comprar a ferramenta é o que resolve o problema e não é isso que resolve o problema. O que resolve o problema é você saber como funciona um processo de vendas e colocar uma ferramenta para te auxiliar nesse processo. Teoricamente, o caderno, a planilha e um sistema, eles fazem as mesmas coisas, só que um te dá mais produtividade e o outro menos produtividade. Um te dá informação na hora, o outro você vai ter que compilar essas informações, fazer conta para isso achar. Então, acho que a primeira coisa é, quando você entende como funciona um processo de vendas e aí você sabe, cara, é funil, então sempre passa uma quantidade maior, depois ela vai diminuindo e se ela for, cara, ela é uma quantidade maior e vai aumentando, tem um negócio errado. Você está fazendo isso de alguma maneira errada. Tem gente que olha e fala, não, é status. Não, não é status, é funil. Então, se você não compreende essas etapas, a primeira coisa é que não vai ser o Pipedrive ou qualquer outra ferramenta que vai resolver o problema. Então, a primeira coisa é que eu entendi qual é o meu processo e outra coisa, o processo de vendas precisa ser adequado para cada tipo de força de vendas, ou time, ou empresa. E a partir do momento que eu entendi como que isso funciona, o meu próximo passo é, cara, como que eu encaixo o meu processo numa ferramenta e não fazer o contrário. A gente, às vezes, acha que a ferramenta que tem que colocar lá e eu vou colocar no processo. Então, de verdade, assim, a parte mais importante, que para mim foi muito bom, foi eu entendi como funcionava um processo de vendas e depois que eu comprei de um processo de vendas, eu falei, cara, como que o Pipedrive consegue me ajudar nisso aqui. A escolha foi muito mais pela facilidade e aí muito mais simples de usar, né? Você não precisa de grandes complexidades e tal. Consegue implementar e praticamente desenhar num processo no outro dia, você consegue já conseguir funcionar, então é muito fácil. E o quanto que isso vai te ajudar ao longo do tempo, pensar, ah, cara, inteligência artificial, enfim, qualquer coisa que você for colocar de nomes bonitos, no final das contas é o como que isso vai te dar produtividade. É, entendi o processo de vendas. Amanhã eu demoro, por exemplo, 20 minutos para fazer um checklist, se eu automatizar esse negócio vai ser feito, por exemplo, em um minuto ou, sei lá, em um segundo, faz isso. Ótimo, eu ganho tempo. Então eu eliminei um processo. Ah, eu tenho uma etapa e está todo mundo passando dessa etapa. Ah, por qual motivo? Você vai lá, analisa, por exemplo, o motivo de perda ou por que que avança, o tempo que avança, cara, não faz sentido que você vai fazer isso. A ferramenta, ela vai te dar essas informações. O que você vai fazer como tomada de decisão é o que você, para você, vai ser o mais fácil. No final das contas é o que que aquilo vai te dar de produtividade. Então, para mim, no começo, acompanhar diariamente cada negócio de cada vendedor, e assim, a gente já tinha uma geração de demanda muito boa, então eu entrava negócio por negócio, entendia cada um, item, se tinha produto, se tinha data de fechamento, enfim, todos os itens que eu compor para eu conseguir enxergar o que que eu tinha de possibilidades de vendas ali, foi extremamente importante. Por mais que eu nunca tinha vendido de fato o que a gente vende hoje, mas acompanhar e saber como funciona o processo foi fundamental. Não.